Vai me botar pra dormir! Cueia ruim da... Sem vergonha... Sem vergonha de Cueia Salafrária Começamos assim já! Pessoas, queridas do meu coração, estou aqui com provavelmente A melhor fangame De Five Nights at Freddy's Secret Breach Feita pelo meu queridíssimo Games Production Lindo, coisa fofa Muito obrigado pela fangame Estamos aqui para ver essa fangame muito louca É feito por um brasileiro E que já trabalhou diretamente com o Scott Cawthon Então, pode ser Coisas boas aí, vocês conhecem A qualidade é... O homem é exigente Mas vamos dar uma olhada nisso aqui pessoas e antes de nós virmos Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino Pra vocês não perder mais nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos Todos os dias, vocês não vão se arrepender Vamos lá povo! Fez... Fezer Blast Unexpected Visitors Que é aquela parte dos Lasers, né? Inclusive Não sei se a galera está sabendo, mas ainda vai ter arminha No Security Breach Não tem nenhum jogo salvo nem nada Vamos que vamos, né? Vanessa Nossa, cheio de porcentagem e tal E o Gregory Então, vamos com a mulher Possivelmente ruim Ih, tem outros bonecos aqui Pra destrancar, mas vamos de Gregory Vamos de Gregory Não sei, né? Gente do céu É... Começou! Começou a onda das fangames braba De Security Breach Não que eu já não tivesse jogado, mas agora Parece que vai vir com tudo Tá, tá, eu tenho que pegar os negócios do... Tá, eu tenho que pegar... Ah, Roxane! Sai daqui, loba ruim Olha o Montgomery Fica aí, filho Tá, eu tenho que pegar pedaços então da minha nave Que nós caímos aqui E aí a gente consegue escapar Senhor da glória Tá, eu tenho que tomar... E os animatrônicos estão sortos aí, né? No mundo Pra me pegar Então tá, né? Vamos tentar... Já começamos assim, né? Começou como? Os animatrônicos viram dando bala Mas eu quero ver no Security Breach Então vamos dar bala neles Ó, peraí que tem um pedaço ali, eu acho Isso mesmo Bala na cara deles Começando... Ah, eu quero ver isso aqui quando vier 3D, molecada Quando vier o... O ruim mesmo, mês que vem Olha, falta... Menos de um mês Menos de um mês Olha Molecada do céu O bagulho vai ser louco demais Não se esqueça Em 16 de dezembro Sai o Security Breach, viu? Nós vamos fazer live Se eu receber antes Eu vou trazer as gameplay Né? Mas vamos ver Vamos ver como é que vai... Vamos nos sair Nesse Meme Maker todo Cadê as coisas, irmão? Tô procurando aqui Já foi uma cota Eu gostei que os animatrônicos também deram uma... Desaparecida aí Eu achei que quanto mais eu pegasse mais ia ficar atacado Não é por enquanto nada Ah, sabe o que eu falei? Ó o... Montegomeri Sai E agora que eu vi que eu tô sem shield Pega o escudão aí Pô, mano Cadê as peças das coisas? Meu Deus Tá, tem mais bala aqui Pega Porque o jacarezão já veio querer matar nós Ah, a Glamrock Chica louca ali Toma aqui Toma aí Toma aí, Fredão Loba Furry Toma Vai vir com essa furrice pra cima de mim não, filha Sai daqui Caramba, mano Eu tô rodando mocota Cadê o negócio? Das duas uma... Ou tá num lugar muito mocosado, né? Sabe? Atrás de alguma coisa eu não vi Ou sei lá Ou eu tenho que fazer mais alguma coisa pra abrir essa peça aí Então agora eu só tô andando e descendo porrada nos bichos Ou deve tá mais pra cima, né? Possivelmente Eu peguei uma chave de ouro Eu tenho que pegar umas pérolas agora no bagulho Meu Cristo É, isso aqui parece uma pérola, mas não dá pra pegar Tá, vamos fazer o que eu tava fazendo antes A gente vai até na direita Desce um pouco Vai na direita Depois vai pra esquerda Desce mais um pouquinho E vamos indo, né? Uma hora a gente vai achar Vambora Cadê as pérolas? Ou tem que ir na área de cada um Eu acho que tem que ir na área de cada um Tá, tamo na área do jacaré louco Deve tá aqui embaixo, né? Isso mesmo Iiiiih Tá, é tipo o Gênio Quiz lá É... Gênios, né? Que você aperta e tal Tá, tem que deixar o jacarezão mimindo aí E nós vamos apertando aqui a sequência das cores Dois Ai! Eu morri já? Ah, eu acho que errei a sequência do negócio Meu Deus do céu, game over mesmo! Agora eu entendi Agora eu entendi Agora eu entendi Agora eu entendi Agora... Agora tá valendo Agora tá valendo Agora vamos lá Como é que funciona isso aqui? Eu falei... Apareceu um número no meio? Eu falei... Não entendi Não entendi Não entendi Foi nada Vamos lá na galinha então Na galinha louca Onde ela está? Onde que é o negócio dela? Eu acho que é pra cá Ah, nem vou bater nos bichos não Deixa os bichos aí Talvez seja aqui em cima Aqui é da Roxane Na direita lá Lá pra cá Ah, mas agora sim nós estamos entendendo Chegamos aqui O que é que tem que fazer? Ah, tá! Sim, é! É Round 6 de FNAF agora Vai Espera Espera de novo Ela vai dar Red Light daqui a pouco Isso Ah, eu estou quase no final Vamos esperar Dá a Red Light Isso Só um green light para nós, tia Aí Viu nada! Viu nada, galinha ruim! Viu nada! Sai daqui! Beleza, agora nós vamos pra loba furry absurda que o pessoal pira nessa loba que dá até medo. Não, fica aí em paz que eu só tô passando. Já brinquei de Squid Game com você ali. Já fiz um round 6 ali. Me deixa em paz, deixa eu ser feliz. Galinha dos infernos. Tá, não entendi. Ah, é com o mouse! Tá, ah! Ui! Nossa, eu tomei dois hits já. Ai, ai, ai! Tem coração no main não? Eu acho que é só desviando das coisas mesmo. Vamos desviando! Fazer o quê? Vambora! Ela já foi a disparada! Miserável de loba do caramba! Ah! Nossa, num bagulho desse aqui 2D. Cê é louco? Vamos lá, agora tá liso. Tá, vamos indo com calma. Valdis Viana dos asteroides e o brabo. A Roxana já meteu o pé. Eu acho que eu só tenho que sobreviver mesmo. Ui! Ai, não pega não! Pega não! Pega não! Pega não! Pega não! Difícil pedir pra não pegar, né? Difícil pedir. Ai, 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 ai! Não tô nem aí pras boetas, só quero sobreviver. Só faltava ser que nem o minigame do Sonic 2. Ai, não pega não! Ai, que eu tenho que ter uma quantidade de boeta pra passar. Não sei, né? Só que faltava. É bom ir pegando algumas, vai! Ô Jesus! Eu vou arriscar tanto não. Pessoas, tem que ter mais de 20 moedas pra passar. Ah! Oi! Ai, não teve jeito. Tá! Última vida! Vamos um pouco mais safe. Ai! 25 ganhou coração extra! Deus é mais! Ui! Ui! Tá bom, agora... Agora eu tô um pouco mais tranquilo. As moedinhas servem pra isso, então. Nossa, como eu desviei da moeda, eu não sei também. Eu ia falar, o Mauro meio que podia colocar um... Ô cara, eu passei a lobo no final! Bem que podia colocar um Amonguinho voando ali, né? Só de zoeira! Só pelo meme! Vamos lá! Agora é hora do Fredoncio! Vamos lá! Hora do Fred brabo! Fredão! Tô passando! Dá licença! Tem que passar dos seus minigames aí! Vamos lá! O que vai acontecer agora? Hum... E olha lá! Ah! Aí é tranquilo! Hum! Legal isso aqui! Realmente, que bagulho desses fliperamas, mas não é... Eu achei que havia uma coisa 3D, sei lá. Não, é... É luz, tipo... Como é que chama? É bagulho de parquinho e pá! Lembra desses fliperamas de shopping mesmo? Da hora! Espera aí que eu tô recarregando... Ô caramba... Ô misericórdia... Ah! Eu tenho que apagar as luzes do negócio, senão usa muita bateria! É, olha lá! Vai comendo a bateria... Ô, Deus é mais! Aí sim! Apareceu uma bateria ali voando... Agora eu gostei! É, então, realmente... Quanto mais coisa acesa, mais minha bateria drena! Interessante a ideia! Interessante a ideia mesmo! Vai, fi! Vamos, fi! Espera aí que eu tenho que recarregar aqui... Tá! Espera aí que nós estamos conversando aqui já! O bagulho tá louco! Vamos aqui! Pof! Ticarica-tica! Tipo de carinha! Tipos de fredição! Uns são bons e outros não! Carrega aqui! É, não posso ficar metralhando não! Ô meu Deus! É, que se deixar tudo aceso, vai lascar inteiro, né? Realmente, a bateria ali vai embora! Vai de vápo! Mas interessante a ideia! Gostei mesmo! Ô carambola! Ô meu Deus! Ai, recupera aí! Ô! Come tanta energia não, moço! Pera aqui! Aí, vambora! Vambora, vim! Pio! Vambora! Vinte segundos pra acabar! Vambora, hein?! Cadê os Meme Maker? Uhum, 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 uhum... Tof, 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 tof! E aí. Aeee! Obrigado pela torrezinha dourada, Fredico! Obrigado Games Production pelo PNG! E agora? Agora temos que voltar pra nave, né? E aí? E aí? Como que funciona? Vem aqui no meio... Pra onde eu vou? Tá, pra onde eu vou nesse caramba aqui? Achamos! Ahn... Ahn... Agora sei a história. Que história é que os dois, Gregory e Vanessa, caíram nesse negócio? Na verdade, essa é a história pra, né? Que bom eu iria dormir. Ohhhh! Finalmente! Oh, meu Deus... Três minutos do quê? Três minutos do quê, meu filho? Três minutos do quê? 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 Tá ruim... Eu te vi! Te achei! Coeia satânica! Ai meu Deus do céu gente. Ô bergue... Ô bergue... Cueia ruim... Cadê a cueia ruim? Achei você! Ô, aê. ai meu deus, agora sim, agora sim nós estamos conversando, aaaaah, we are who, cadê ela, cadê ela, ae você, meu deus, ela tá mocada no meio das coisas aqui gente, eu tô virando o mouse o máximo que eu posso, o problema é se eu, aqui, eu vi você, sai, sai PNG de vene, sai PNG de vene, sai PNG de vene ruim, ah vi você de novo, PNG de vene ruim, PNG de vene absurda, vamos girando, ae você, coelha, não me pegarás, não me levará para o mundo furry, por mais que eu já faça FNAF há muitos anos e já esteja no mundo furry há muito tempo, mas não me levarás, não levarás essa criança para o lado do Uni 34, não, não me leve, pare com isso, brincadeira, pelo amor deus, é piada, ai Jesus, cadê a rume, ae, sai daqui, vai matar eu não, ah te achei coelha, tá pensando que eu sou o que, tá pensando que eu, ah, e olha lá o tamanho da boca dela, cada vez que passa a boca dela aumenta a cabeça também né, não só dos teasers, mas a galera desenhando ela também né, se não se curte o bicho, ela não virar um monstro, de 70 metros eu não digo nada, tipo, ao invés de Super Fernando é Superveni né, eu não duvido de mais nada, eu estou falando muito porque eu estou tenso, vai 10 segundos, vai acabar, eu te vi coelha, sobrevivi, e aí? Não é possível, não é ca... Olha quem que é, esse eu conheço esse Sinatanzica também, ele faz thumb aqui para o canal, coisa linda, tô vendo um monte de gente aí, olha a galerinha que eu conheço tudo, conhece Funtime FNAF também, é outro maluco gente boa, da hora, gostei, tudo povo, tudo povo né, que a gente se junta para fazer FNAF, é canal, é jogo, é tudo, muito louco, ah é isso só, bom pessoas, isso é Fazer Blast Unexpected Visitors, joguinho maneiro, bonitinho aí, com temática do Security Breach, é um jogo diferente, ele fez o Fred and Spy e o Spot in Space, até onde eu sei também, então pessoas, muito obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, vocês não perdem mais nada, tá acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender, muito obrigado pessoas, tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima.